E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Bem amigos, estamos no capítulo sexto da obra Sexo e Destino. Estávamos trabalhando nesse capítulo a visão de André Luiz quando chega a casa. Ele chega a casa, observa uma casa cuidada, uma casa com cuidado mesmo, com arrumação. Mas ele observa a questão da garrafa de uísque e os vapores que saem ali da garrafa. E o senhor, dono da casa, sentado de uma forma solta, uma forma descontraída, lendo em jornal. E aí, o hálito, as emanações do álcool da garrafinha, se casavam com as emanações da pessoa que estava sentada no sofá. E aí, o Félix olha para quem está sentado e ele começa a sentir um aperto no coração. Mas aí, ele identifica. Temos aqui o irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina e tronco do lar. É parente, né, Cláudio Nogueira? Pai de Marina e tronco do lar. E aí, André Luiz fala. Fiz gayo de relance. Ficurou-se, meu hospedeiro involuntário, um desses homens maduros que se demoram na quadra dos 45 anos, esgrimindo bravura contra os disparates do tempo. Rosto primorosamente tratado, em que as linhas firmes repeliam a notícia vaga das rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama impecável. Os grandes olhos escuros e móveis pareciam presos às letras, pesquisando os motivos para trazer um sorriso irônico aos lábios finos. Entre os dedos da mão, que descansava à beira do sofá, o cigarro fumegante, quase rente ao tripé anão, sobre o qual um cinzeiro repleto era a silenciosa advertência contra o abuso da nicotina. Então, a gente vê que ali tinha a bebida e tinha o fumo, né? Detínhamos curiosos na inspeção quando sobreveio o inesperado. Diante de nós, ambos os desencarnados infelizes, lembra aqueles companheiros que estavam na entrada? Surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tatiou-lhe um dos ombros e gritou insolente. Beber, meu caro, quero beber. A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe percebia o mínimo som. Mantinha-se atendo à leitura, inalterável. Contudo, se não possuía ouvidos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acusticadamente sintonizada com o apelante. O assessor inconveniente repetiu a solicitação. Beber, meu caro, quero beber. Algumas vezes, na atitude do hipnotizador, que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente, o Cláudio, desviar-se do artigo político em que ele se distraía. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava acometido pelo editorial que ele presteia atenção. Beber, beber. Cláudio abrigou a sugestão, convicto que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. O pensamento se lhe transmudou, rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para a outra, por efeito da nova tomada de força. Beber, beber. E a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando forma. A mucota pituitária se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro forte que vagueava no ar. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilos. O pai de Marina sentiu-se apoquentado, indefinível, secura, apareceu na sua laringe, ansiava tranquilizar-se. O amigo Sacás percebeu-lhe a adesão rápida e colou-se a ele. De começo a carícia leve, depois a carícia agasalhada, o abraço envolvente e depois o abraço de profundidade, a associação recíproca. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. E aí é muito interessante a gente observar. Porque às vezes a gente pensa assim, a obsessão chegou e de uma hora para outra a pessoa ficou perturbada ou cometeu desatino. É só a gente ver que nada na vida é de repente. As coisas vão começando por escalas. Só que a nossa inobservância é muito grande. Então a gente não observa a escalada das situações. Não observa. E aí a gente acaba se envolvendo, né? Quando a gente observa, já está muito envolvido. Olha só. Os espíritos, primeiro, eles estavam ali nos arredores, né? Conversando sobre a questão de vampirização. Era o assunto deles, né? A questão da confusão. Depois ele entra na sala. Aí, na sala, ele já tem um elemento que é propiciatório. Que é lá, a garrafa de uísque está ali. E, pelo que a gente observa, se havia emanação no Cláudio, ele já tinha também o hábito, né? Do consumo daquela bebida. Aí ele chega, vai chegando, toca no ombro, olha, meu amigo, quero beber, né? Aí a criatura, em princípio, ele continua lendo o jornal. Daqui a pouco, ele começa a acariciar os gorgomilhos. Quer dizer, aqui nessa área da laringe, ele começa a fazer. E ele vai acariciando e tudo. E a criatura começa a sentir um desconforto, né? Um desconforto. Quando há um desconforto, a gente procura o que? O conforto. Como nele já existia o hábito, né? Da bebida, ele começa a pensar, dá uma vontade, assim, fraquinha. Aí o amigo vai, eu quero beber, beber, quero beber. E ele vai intensificando. E vai havendo, então, o que ele chama aqui, da enxertia fluídica. O que vai acontecendo? Ele vai se identificando com a ideia daquele espírito. E vamos pensar bem no nosso dia a dia, se não é assim que acontece. A gente fala assim, meu Deus, eu não sei como eu cheguei àquele ponto. Mas se a gente estiver observando, vem, às vezes, até de uma hora vazia. Estou numa hora vazia e daqui a pouco, assim, tem que procurar alguma coisa. Estou desconfortável. E aí eu tenho que ver qual é a coisa que eu vou procurar. O que é que vai me levar a mover? É um objetivo material ou é um objetivo moral, né? Às vezes, até o objetivo material é interessante, né? A pessoa vai se ocupar ou com a arrumação de alguma coisa, ou com realizar, fazer alguma... Algo que vai dar alegria a alguém, né? Vou fazer uma refeição para alguém ou para mim mesmo, né? Ou vou procurar alguma questão que pode ser útil. Mas eu posso também cair num campo de inutilidade. Aquela hora que eu vou pegar o celular para ver as fofocas do dia. Ou que eu vou mandar uma mensagem que não tem nada a ver para alguém, não é? É aquele momento da hora vazia. Por isso, Emmanuel fala até, num outro momento, que a hora vazia deveria ser a hora da oração. Para não se transformar na hora da obsessão, né? E aí, porque senão, acaba havendo uma enxertia psíquica. E essa enxertia pode ser para alguma coisa positiva, como também pode ser para alguma coisa negativa. Em várias ocasiões, diz André Luiz, estudaram a passagem do espírito, que perdeu o corpo, né? Pela matéria... exonerado do envoltório carnal pela matéria espessa. Quer dizer, na verdade, o espírito desencarnado. Eu mesmo, quando me afazia de novo ao clima da espiritualidade após a desencarnação última, analisava as impressões ao transformar, quinalmente, obstáculos e barreiras terrestres, recolhendo, nos exercícios feitos, a sensação de que rompem nuvens de gases condensados. Ali, no entanto, produzia-se algo semelhante ao encaixe perfeito. Cláudio, homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Olha só. Fundiram-se os dois, como se morassem eventualmente num só corpo. Olha o processo da incorporação, né, gente? Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. Levantaram-se a um tempo e giraram integralmente incorporados um ao outro, na área estreita, apanhando o copo, o delgado frasco. Não conseguia especificar de minha parte a quem atribuir, né, o impulso inicial de semelhante se a Cláudio, que admitia a instigação, ou se é o obsessor que se propunha. Então, a gente está vendo aqui que é um casamento de interesses, né? A talagada rolou através da garganta, que se exprimia por dualidade singular. Ambos os dicômanos, que na verdade são os alcoólicos, né, instalaram a língua de prazer em ação simultânea. Desmanchou-se aquela aparelha, quer dizer, aquele conúbio, aquela conjugação entre os dois. E Cláudio, desemparassado, se propunha a sentar. Quando o outro colega, que se mantinha à distância, investiu sobre ele e protestou. Eu também, eu também quero, percebemos? Então, saiu um e veio o outro. Reavivou-se-lhe no ânimo a sugestão que enfraquecia. Absolutamente passivo, diante da incitação que o assaltava, reconstituiu mecanicamente a impressão de insaciedade. Olha só, ele já havia tomado uma dose de uísque. Mas aí na sua cabeça, você fala assim, ah, foi pouco, né? Eu acho que eu preciso de mais um pouquinho. Bastou isso, e o vampiro sorridente, apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno de conjugação completa. Encarnado e desencarnado a se justaporem. Duas peças conscientes, reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua. Aberei-me de Cláudio para avaliar com imparcialidade até onde sofreria ele mentalmente aquele processo de fusão. Para logo convenci-me de que continuava livre no íntimo. Não experimentava qualquer espécie de tortura a fim de render-se. hospedava o outro simplesmente, aceitava-lhe a direção, entregava-se por deliberação própria. Nenhuma simbiose em que se destacasse por vítima. Associação implícita, mistura natural. Então, aqui estão os dois. Olha, tanto não era uma questão de uma obsessão de passar de tudo, que eram dois, né? Vem um, chega e bebe. Vai embora, se afasta. Vem outro, bebe e se afasta. Quer dizer, não havia ali questão de vitimização, nada disso. É verdade. Era apenas um acordo. E aí, que essa cena, que essa informação fique muito viva na nossa mente. Porque todas as vezes que nós vivemos com algum pensamento forte, seja de vício, no caso da bebida, o vício do sexo, o vício do roubo, o vício do consumismo. Da mentira. Da mentira, da calúnia. Nós vamos sempre ter companhias espirituais. Sempre, sempre. Que essa imagem fique muito viva para a gente. E nós podemos, hoje, até fazer uma reflexão. Da hora que nós acordamos até agora, quem foi a sua companhia espiritual? Isso. O que você mais pensou da hora que acordou até agora? Foi, você teve pensamento de vingança? De como você vai se vingar de alguém? Você teve pensamento de perdão? Como você vai criar um mecanismo para pedir perdão a alguém? Você pensou em passar a perna em alguém? Você pensou em trair alguém? Pensou em ser produtivo, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar nisso. Porque olha só a associação. E olha só, a pessoa não teve extremelique. A pessoa não fungou. A pessoa não desmaiou. Foi uma coisa tão simples que parece até que a criatura está sozinha. Aparentemente, é como se ela estivesse sozinha. É de tão natural que é o processo. Exatamente. E aí, ele colocou. Ele estava livre. E chegou o outro lá. O outro aceitava a direção. Efetuava-se a ocorrência na base da percussão. Apelo e resposta. Cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado alvitrava. O encarnado aplaudia. Num deles um pedido. No outro, a concessão. É interessante que aí está parecendo mais uma roda de pagode. Exato. Imagina quando a pessoa está tocando um instrumento. E o outro chega e entra ali naquele clima. Então, nós temos que ver esta situação também da forma espiritual. Porque quando a gente está pensando no ritmo que nós estamos pensando. Na cadência que nós estamos pensando. O estilo que nós estamos pensando. O espírito, ele vem e se enquadra ali redondinho. E ele vai fazer o quê? Ele vai fortalecer as nossas ideias. E aí, às vezes, a pessoa vem com ideias assim mirabolantes. As pessoas que são viciadas, às vezes, elas dizem que, de repente, elas têm uma ideia assim incrível para enganar outra pessoa. Para conseguir aquilo que ela quer. E, muitas vezes, é justamente isso aí que tem. É um quadro que não é só da criatura. E aí, ele colocou, não me furtei. Aí, o Cláudio, condescendendo, acreditou insatisfeito e retrocedeu, sorvendo mais um gole. Não me furtei a conta curiosa. Dois goles para três. Novamente desimpedido, o dono da casa estirou-se no tivã e retornou o jornal. E aí, a gente entende até um fenômeno, muitas vezes, da pessoa beber e não ficar tonta. É. É engraçado, falando bebeu, não está tonto, né? Isso, inclusive, acontece até em algumas das religiões espiritualistas. É, alguns estudantes da mediunidade, exatamente. Onde se bebe, o médium bebe, o espírito está ali e, quando acaba determinada sessão, o médium não está bêbado. Não está bêbado, porque, na verdade, ele foi só um instrumento, né? Como fala-se vulgarmente, o caneco, né? Para que o outro se satisfizesse daquela bebida, não é? É. E alguém pode ficar pensando, poxa, mas como é que isso se dá? Uma vez que o espírito não está ali, ele não tem estômago, ele não tem... Ele está no plano espiritual, por mais imaterializado que ele seja, e o uísque está aqui materializado, né? Mas, por exemplo, o voyeur, né? O que é o voyeur? É aquele que sente a satisfação sexual apenas olhando. Então, ele se planifica, ele se sacia apenas vendo o outro fazer. Porque, na verdade, a vontade, o desejo é do espírito, não é do corpo, né? Exatamente. Então, a vontade de beber é tão grande que ele se satisfaz com o outro ali bebendo. Porque, no fundo, no fundo, a opção da bebida alcoólica, né? O álcool, que é uma substância tão volátil, o que acontece? Ele vai sentindo ali. É a mesma coisa de, às vezes, fumante, a pessoa para de fumar e ela está muito bem. Na hora que ela senta o cheirinho do cigarro, pronto, né? É como se ela tivesse... E aqui, o espírito até fala do canudo, como se fosse um canudo furídico, né? Que é colocado na pineal, né? E, a partir dali, o espírito suga, porque é fácil sugar, porque é uma emanação, né? É volátil. E o perispírito está naquela densidade, né? É fácil ser tirado, né, gente? Então, ele coloca ali, ó. Novamente, ele sentou e foi ler o jornal. Os amigos desencarnados tomaram o corredor de acesso rindo, sarcástico. E neve respeitoso consultor sobre responsabilidade. Foi isso que você falou, Berê. Como situar o problema? Se viramos, Cláudio, aparentemente reduzido à condição de um fantoche, como proceder na aplicação da justiça? Se ao invés de beber, disse, estivéssemos diante de um ato criminal? Se a garrafa de uísque fosse arma determinada para insultar a vida de alguém, como decidir? A culpa seria de Cláudio, que se submetia, ou dos obsessores que o comandavam? E aí, Félix falou bem tranquilo. Ora, Neves, você precisa compreender que nos achamos à frente de pessoas bastante livres para decidir e suficientemente lúcidas para raciocinar. No corpo físico, ou agindo fora do corpo físico, o espírito é senhor da constituição de seus atributos. Responsabilidade não é título variável. Tanto vale numa esfera quanto em outras. Cláudio e os companheiros, na cena que acompanhamos, são três consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes. Todos somos livres para sugerir ou assimilar isso ou aquilo. Se você fosse convocado a compartilhar um roubo, de certo recusaria. E na hipótese de abraçar a calamidade em São Juízo, não conseguiria desculpar-se. Então, aqui é muito bom que Félix nos dá uma grande lição acerca da nossa liberdade, não é, Berenice? É, porque essa liberdade, ela existe justamente para nós decidirmos e dentro da nossa decisão, nós caminharmos, né? Caminharmos para frente ou caminharmos para o lado, né? Sem a evolução, a gente fica caminhando para o lado e aí vem o quê? Porque as aflições, os tormentos, né? Fruto do nosso livre-arbítrio. Então, que as nossas decisões, que a gente sempre analise as consequências de uma decisão nossa. Sempre, sempre. Porque se a gente fizer isso, nós vamos aprender a raciocinar. E quando a gente faz isso visando o bem, com responsabilidade, nossa, os espíritos, eles vêm assim, eles se aproximam e nos ajudam muito, nos fortalecendo na nossa caminhada, né? Você veja que aqui é uma coisa, aparentemente, que acontece em todas as casas. Isso, é simples. Tomar uma cervejinha, tomar um golinho, sabe? É uma coisa e muitas as vezes, falsamente, se atribui a relaxar, a tomar alguma bebida alcoólica. Se atribui a ficar alegre no evento, a tomar uma bebida alcoólica. Eu já vi pessoas que não vão a aniversários, porque às vezes estão tomando remédio, antibiótico, e estão sem beber. E falam assim, ah, não, não vou não, porque eu não estou bebendo. Se priva de uma reunião de amigos, de festejar alguma coisa. É assim, de realmente arejar a cabeça, né? Porque é uma situação diferenciada. E às vezes eu já participei de aniversários onde não tinha bebida alcoólica, e como isso causou, assim, um transtorno. Inclusive, eu já ouvi gente falar assim, não, mas tem que respeitar quem bebe, ué. Mas tem que respeitar também quem não bebe, né? Se eu vou na casa de alguém, eu vou estar o quê? Me submetendo, né, aos hábitos desse alguém, né? Não é esse alguém que tem que submeter a mim. E eu acho que a gente tem muito mais coisas a oferecer ao outro do que o álcool, do que o... A gente tem mais coisas. Eu acho que é priorizar a amizade, né? Se eu quiser beber, eu vou a um bar, né? Exatamente. E às vezes são tão inconsequentes. Eu já participei de um jantar num determinado centro, que eles estavam fazendo um jantar para arrecadar fundos, né? E era um jantar dançante. E já tinha avisado que não ia ter bebida alcoólica. E algumas pessoas levaram as suas bebidas alcoólicas dentro das bolsas para poder estar ali no jantar. Então, a pessoa quando faz isso, ela mostra um nível de maturidade muito grande e um nível, assim, de compactuar com os espíritos vulgares muito grande, né? A pessoa não saber se conter. Então, vamos pensar para que a gente aprenda a ser alegre, aprenda a vivenciar os bons momentos sem nenhum mecanismo extra de vício, de bebida, etc. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz.